Oi! Boa tarde, pessoal! Tudo bem aí? Olha só nós aqui, Través com Santa Flecs! Dona Mônica Roma, direto de Boituva, aqui nos nossos estúdios. Amor, mais uma vez. Bem-vinda. Mais uma vez aqui juntinhos. Mais uma vez com lindeza, né? Com lindeza, com lindeza. Gente, essa mulher é muito criativa. Se não for pra lacrar, eu nem vou. Gente, olha, ela veio aqui em segunda-feira, lembra? Você ainda não sabia que ia fazer esse projeto, mais ou menos? Eu sabia que eu ia pôr o Mondrian no meio. Eu só não sabia qual ia ser a modelagem. Mas que eu ia pôr o Mondrian, eu ia. Mas parabéns mil vezes. Vocês viram o que ela aprontou pra ensinar hoje pra gente? Esta mochila, estilo Mondrian. Olha aqui, olha que linda! E a mochila, pessoal! Ó, ó, ela tem uma modelagem, gente. Ela tem uma modelagem que ela já fica nesse formato sem eu fazer força nenhuma. Sim. Mondrian era holandês, né? É holandês. Nossa, esse... Olha! Quem fazer uma mochila dessa com certeza vai ser muito original. Eu perguntei nos stories. Eu perguntei, vocês sabem quem foi o Mondrian? Vamos fazer uma mochila Mondrian. Vocês sabem quem foi o Mondrian? E aí, galera, eu perguntei e até onde eu contei tinham 25 respostas. E a maioria não sabia. Claro, ninguém tem obrigação de saber. Eu tinha, né? Mas você colocou. Eu sou formada em artes, então eu sabia quem era Mondrian. E é isso aqui, gente. Se vocês procurarem no Google, é isso que vocês vão ver como pintura dele. Modernista, né, Laura? Tá. Ele usa muitos retângulos. Quase não usa quadrados. É que eu usei. Eu que usei. É uma releitura, não é uma cópia, né? Então, ele usa muitas cores primárias sempre e o fundo é sempre preto. Então, eu falei, peraí, vamos juntar tudo? Vamos aí fazer uma homenagem a essa minha formação, né? Acadêmica. Vamos fazer uma homenagem às crianças, porque criança ama qualquer peça que tenha cores primárias. Mais colorido. Né? Mais colorido. E vamos também homenagear as artesãs que amam o quê? Retalho, gente. Isso. Isso aqui é todo feito no retalho. Olha que coisa maravilhosa. Então, a base foi no 5.0? Sim. A modelagem, a parte estrutural dela é toda no 5.0. Olha esse recorte, Lili. Pra facilitar. Abre muito a coisa aí também. E por isso que ela chama mochila baú. Eu vou virar aqui pro Marcelinho mostrar. Olha lá, gente. Ela é um baú. Sabe baú mesmo de moto? Sim. Ela é um baú. Olha o tamanhão dela. Olha a profundidade disso, gente. Muito boa, gente. É o Santa Flex nele mesmo que se estruturou. Tá vendo? Sim. É como se fosse um alforje. Deve ser. Deve ser isso. Alforje. Eu não sei. Alforje é aquilo que carrega na moto. Ah! Que o vapeiro... Ah, sei. Sim, sim, sim. Ah, legal. Sim. Ele fica sozinho com esse formato aqui, né? Por conta da costura, a própria costura força o feltro a fazer essa dobra. Se não, a gente pega o ferrinho de passar, dá aquela dobradinha, põe uns clipezinhos, se for o caso, e ele assume essa dobra aqui, esse vinco. Sensacional. E ela chama baú porque lembra bem o baú de moto, aquela coisa estruturada. Então, eu tenho esse recorte aqui, tenho um bolso interno, que já desgrudei aqui, porque eu coloquei, gente, eu tive essa ideia do bolso interno depois que ela já estava finalizada. Então, ela não tá nem costurada, ó. Sim. Tá com fitinha mesmo. Hum. Tá? Porque é peça piloto. Aí, eu tenho o botão imã, que é super facinho de aplicar, de achar, de fazer e acontecer. E esse colorido aí ficou demais, gente. Olha. Então, mochila baú de Mondrian em Santa Flex. Gente, vamos primeiro dar boa tarde pro Marcelinho, que fez essas imagens maravilhosas. Boa tarde, Marcelinho. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Camila. Boa tarde. Tá pronta pra charada, Camila? Tô. Ah, então tá bom. Pessoal, então vamos começar o quê? Tudo que eu peço lá pra vocês, curtir, comentar, compartilhar, pra todo mundo ter essa possibilidade de aprender essa mochila. Show! Show! Olha, arrasou! A Mônica já arrasou hoje, ela arrasou. Uff! É... Chameu de vez. Chama bastante atenção mesmo, né, gente? E a ideia de reaproveitar os retalhos do Santa Flex numa outra peça. Isso que eu gostei também. Ah, e participem do sorteio, vai ter um presente da Mônica também. Vai! Lógico, sempre. Gente, olha, tem um link aqui no título da live, vocês sabem, né? Ó, deixa o link aqui no título, bem na descrição do vídeo. Clica, preenche o cadastro e dois números serão sorteados no final da live. O primeiro número ganha um kit bem especial da Santa Fé e o segundo um combo virtual, né? Combo virtual pra você se destacar aí, vender mais, agradar seus clientes, muito mais do que conquistar clientes, né? Pra você fidelizar os clientes que você já tem. Show! Então, vale a pena participar. Já preenche, né, o cadastro pra ficar só prestando atenção na aula, tá bom? E vamos lá na nossa conversa, no nosso bate-bola, que tem dúvida, pergunta, que tem carinho, manda! Manda coração, tá? E fala se você tá fazendo alguma peça com Santa Flex, se já fez a sua experiência. Conta pra gente. É isso aí. Né? Gente, vamos começar então olhando a modelagem. Ó a diretora, que maravilhosa. Mas eu ia pedir exatamente isso mesmo. Olha só, quero mostrar a modelagem pra vocês, porque vocês vão receber os moldes. E ele vai se transformar nisso aqui. Parece um transformer, né? Um negócio assim... Totalmente sem perna e cabeça. Que? Então, é isso, gente, ó. A modelagem, depois que você monta o molde, o molde... São três partes e tá dizendo, monte aqui, grude aqui, tudo direitinho. Vai ficar desta forma, tá bom? Essa daqui é a parte da frente. É a parte que faz o efeito baú, tá bom? Tá. E aí, a gente já começa passando uma costurinha aqui na borda, pra fazer aquele charme. Se você quiser fazer com ponto zigue-zague ou com ponto mais decorativo, pode fazer. Eu vou fazer aqui no ponto reto mesmo. Sim. Lembrando que os moldes estão lá no blog da Santa Fé, entrem lá pra pegar. E também, nossa querida Camila, coloca aqui nos comentários da live, tá bom? Pra quem já pegou todos os moldes. Pronto, Carla! Já começou, Carla. Já começou. Você já pode aprender. Beijo pra Carla Felipe. Que delícia, gente, receber esse carinho de vocês e saber que vocês estão aí do outro lado. É muito bom, muito bom, muito bom. Todo mundo aqui. Verônica Braga, Ana Paula Nortes. Beijo, meninas. Fernanda Golono, oi, querida. Denha Rodrigues, oi, linda. Roberta Rinaldi. Oi, Rô. Esse molde lembra uma blusa com ombreira. Bem isso mesmo. Né? Oi, Rô. Feltro é? Santa Fé. E Santa Flex é? Santa Fé. Ai, beijo, Roberta. Já tô com saudade. Sibeli Câmer, boa tarde. Meri Itaqueda, Bernadette das Graças Maciel, fã clube da Lili aqui em peso, mas chama todo mundo, tá? Chama aí os amigos. Bom, passei a costurinha, tá? E aí eu preciso escolher qual que vai ser o lado interno e o externo. Hum. Aí vem aqui. Olha, gente, não tem segredo. Dobrei. Dobrei. Alinho aqui direitinho. Olha aí, ó. Tá aqui. Dobrei. Se achar melhor, pode colocar, tá? Uns clipezinhos aqui, esses pregadorzinhos que ajudam a gente. Sim. Esse é o Uniface, viu, gente? O famoso Uniface. Esse daqui é o 5.0. O da peça piloto é o 7.0. Mas, gente, eu tava costurando uma máquina industrial, então tava tranquilo pra mim, né? Aí, amor, o 5.0 eu também consigo costurar numa máquina doméstica, desde que ela seja uma boa máquina, né? Exato. Ó, esse daqui é o 5.0. Agora, a máquina nem reclama. Ah. Agora, gente, eu vou tirar pra mostrar pra vocês, mas, na verdade, não precisaria nem tirar, tá? É só pra poder mostrar mesmo. Quando eu costuro, chego até aqui. Quando eu chego aqui e a agulha da máquina tá pra baixo, com a agulha da máquina lá lá embaixo, eu já faço isso aqui, ó. Tchururu. Tá vendo? Ó, tava assim. Venho pra cá e passo outra costura aqui, tá? Não precisa nem tirar da máquina. Mas é que só tinha um jeito de eu mostrar pra vocês. Tirando da máquina, hein? Aí, o pessoal tá chegando, amor. Que gostoso, gente. Sejam bem-vindos. Conta pra gente se é a primeira vez que você tá assistindo a gente. Isso. Conta, conta. A gente gosta de saber. A gente quer te dar as boas-vindas. Isso mesmo. E pode marcar os amigos aqui nos comentários, que aí você chama. A pessoa, às vezes, gostaria de aprender uma mochila em Santa Fleta e nem tá sabendo, né? Nunca nem viu. Nunca nem sabe. Não sabe o que era. E, de repente, vai aí fazer toda a diferença na vida da pessoa, né? Isso mesmo. Chama a Elizabeth. Isso, Deinha. Não, Deinha. O que você perguntou? Não. Dalila Sacha Titã. Oi, querida. Boa tarde. Cadê o Rodrigo? Cadê a Dina? A Deinha tá falando que é a primeira vez dela hoje, ó. Pois é. Seja bem-vinda. Entre e fique à vontade. A Bernadette falou que é a primeira vez. Bernadette malcriada. Beijo, linda. Seja bem-vinda, Bernadette. Ela tá aqui todo dia. Não, então. Volte sempre, querida. Isso. Volta a ser. Eu entrei no clima, Lili. Isso, é verdade. Eu entrei no clima, Lili. Acabou com o clima, né? Maria Antônia... Antonieta Góes, nossa linda de Loro de Freitas, ó. Chegou a rainha de Boituva com suas criações maravilhosas. Maravilhosas. Ó, pai, ó. Ó, gente. Olha, tá bem fácil, tá, gente? Tá. Bem gostosinho de fazer. É mesmo, hein? Pra fazer pra criança. É gostoso. Mesmo você que não tenha muita experiência, vai dar mais trabalho montar o molde, sabe? Grudar, recortar, grudar com fita crepe ali, do que costurar ele em si. É muito fácil, gente. Ó, a Verônica falou uma verdade. Boa, Verônica Braga. Ó, o bom de aprender bolsas, a fazer bolsas, é que super economizo nas minhas loucuras. Quero uma bolsa pra cada momento. Aí você pode aprender a fazer as bolsas, né? E fazer pra você. É a mais pura verdade. E vender, gente. Nossa, esse material é um material que vem com todo um conceito, né? De sustentabilidade, né? Essa beleza aí do Santa Flex. Puxa vida. O pessoal vai adorar se você fizer pra vender. Olha, eu vou mostrar aqui pra vocês que já tem essa estruturação. Olha. Já ficou pronto. Olha isso, ó. Ó. Já ficou prontinho aqui. Esse formatinho é legal, hein? Muito, muito. Aí o que que eu faço pra ter aquele vinco? Eu venho desse biquinho pra cá. O próprio Santa Flex meio que me mostra o caminho, ó. Eu posso vincar assim. Se eu quiser, eu posso pôr alguns clipezinhos aqui. Tô com o ferro de passar ligado. Não precisa ligar o ferro só pra fazer isso, gente. Não precisa, ó. Porque o próprio clips vai dar conta do recado. Ele se ajeita bem, né? Ele se ajeita. Se eu tivesse com uma régua aqui, sabe aquelas mais estreitinhas, colar? Passa aqui a régua e ele já fica vincado, sabe? É bem simples mesmo. Ele é flexível. Não é duro. Com muita gente pensar, vai ser difícil de eu manusear. Não, não é, viu? É resistente. Super. Pode lavar a máquina, viu? Pode sujou. Lava na máquina, no modo delicado, né? De preferência, né, amor? Isso aí, gente. Viu? E os gatinhos podem afiar as garras. Sim. É, e esse material é lindo. Cinza mescla é muito bacanudo, como diz o Luciano, né? Beijão pro Luciano. Ele combina com tudo. Isso mesmo. Gente, lá no molde tem até marcação pra colocar o botão, tá? Tá bom. Aí, o que que faz? Botão, você já coloca agora, porque depois ele vai ficar tão estruturado e a gente não vai conseguir ter acesso. Ah. Então, né, vamos facilitar. Isso. Priscila Jordão Nunes tá aqui também dando boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Priscila. Olha aqui, eu tô usando o meu agulhão, tá? Furão. É o furão, ó. Tem até assinatura aqui, ó, do diretor. Esse é exclusivo. Mas esse furão... Fazia tempo, senhor? Só eu tenho. Fazia tempo, hein? É. Mas ele chama agulhão, né? Mas chama agulhão, tá, gente? Tá. Gente, agulhão, esses prendedores, régua, linha, agulha. E o Santa Flex, vocês podem comprar naquele site, plataforma maravilhosa da Santa Fé, ó. FeltroSantaFé.net. Aliás, o Santa Flex, ó, é só aqui, só no site. É vendido exclusivamente no site. Não adianta procurar em nenhuma loja física, tá? Não tem. Olha, gente, coloca já aí, então, o seu botão imã. Já arrebita ele direitinho, né? Hum. Com o balancinho. Eu não trouxe o meu, então, ele vai ficar só assim por enquanto. Hum. Tá bom? E vou reservar. Igual na culinária. Não tem momenturemos, né? Não tem. Chá. Então, Rodrigo, pra gente falar do momenturemos. Chá. Chá. Ai, que legal. Não tem. Agora, a gente vem aqui pra essa outra parte, que é o espelho do fundo, tá bom? Aqui eu tenho umas marcações, tinha feito umas marcações, depois nem precisou mais. E a gente vai costurar agora o bolso interno, tá? Tá? No primeiro modelo, eu não tinha feito nada. Não tinha colocado nada. Hum. Não. Não tinha colocado um bolso, aí depois eu senti falta e colei do jeito que vocês viram, que era só pra dar uma ideia. Então, eu venho aqui, marco dois centímetros. Deixa eu cortar direitinho aqui na régua pra vocês poderem ver. Hum. Marco aí dois centímetros de fora para dentro. Tá. Posicionar aqui, ó, o meu bolso, porque eu quero que ele fique bem alto, tá? Vou dobrar aqui, ó, pontinha com pontinha. Hum. E vou riscar. Gente, que perguntei se G sai. 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 Sai com o calor do ferro. É como a caneta fantasminha, né? De passar. Exatamente. Mas aí é melhor usar o G, né? Olha lá. Dobro aqui também pra eu poder alinhar. E deixar bem bonitinho. Sim. Aliás, já faço isso até embaixo que já já vou precisar dessa marcação de centro. Ah. Pra me orientar. Agora eu venho aqui. Hum. Ó, tranquilo, hein? Até agora. Alinho aqui na altura. Alinho aqui no centro. Posso colocar alfinetinhos pra me ajudar. Pra não sair da posição que eu quero. Sim. Hum. Deixa eu tomar água que eu tô enroscando. Hã? Tá doida? Vai que eu engasgo, né? Camila mal criada, Camila diretora, hein? Né? Ó. Gente, se vocês têm etiqueta de vocês, por exemplo, vocês podem colocar aqui, aproveitar e colocar aqui do ladinho, né? Fica super legal. Agora a gente vem e... Ah! Se vocês quiserem também, uma outra coisa que pode fazer, é passar a mesma costurinha que eu passei, não sabe assim, fazendo aquele charme? Sim. Aqui, fica super legal também. Pode. Acho que dá um super destaque. Tá. Ah. Dá pra fazer com o Santa Flex colorido também, um bolso. Ai, meu dedo. Pra não ficar tudo da mesma cor. Sim, o Santa Flex dupla face, que é esse que tem um lado cinza mescla e outro colorido, gente. Tem 20 cores pra vocês escolherem. E eu sei que tem novidades por aí. Então, aguardem. Aguardem. E continuem seguindo a Santa Fé no Instagram, aqui no Facebook e também sempre acessando o site, porque se tiver novidades, vocês já vão ficar sabendo em cores, né? Em produtos. Ó, feltrosantafé.net. E tem aquele super promoção, né? Comprou, ganhou, não é? Comprou, ganhou? Sim. Comprou acima de 150 reais até dia 31 de agosto agora. A cada 150 reais você ganha... Oi? Ah, não tem problema. Mas a cada 150 reais você ganha uma essência. Tá bom? Então, pode juntar com uma amiga. Eu vou comprar 150 com uma amiga. Você comprar 300 vai ganhar duas essências. E essas essências são maravilhosas, viu? São mesmo. Aproveite. Ó, gente. Isso é super delicado. Olha o tamanho do alicate dela. É que quebrou aqui o meu alfinete. Tô numa fase, né, Marcelinho? Porque meus alfinetes tão... Tão tristes. Tão tristes. Então, eu já tenho aqui o meu bolso. Agora, eu venho aqui na parte inferior. Vou marcar 6 centímetros. Um. De fora para dentro. Do outro lado a mesma coisa. Tá? Tem. Tem o giz sim lá na santafé.net, gente. Giz de costura, tá? Na verdade, gente... Eu vou marcar... Tava marcado desse lado. Olha que coisa que ficou ótima. Hum. Agora, eu já costurei. Já foi. Oba! A Elisabeth tá fazendo o café do amor. Oba! Ah, ela tá igual a Dina. A Dina, o dinossauro, faz o café do amor pra ela. Agora, a Elisabeth tá fazendo. Que bom! Bom café, meninas! Vou marcar o centro aqui também. Muito bem. Muito bem. Agora, a gente vai prender a alça. Oi, Dina! Boa tarde! Boa tarde, Tassia Lobato, lá de Belém do Pará. Olha que gostoso! Que delícia! Eita! Quantos corações, ó! Gente, agora a gente vem posicionando aqui, ó. A partir dessa marcação de centro, eu já coloco as pontas das alças. Essas alças são de? Nylon. Nylon? Nylon. É, são alças de nylon. Porém, ela chama alça chique. Porque não é um nylon comum, é um nylon mais sofisticado, entendeu? Mais encorpado, né? Mais encorpado. Um acabamento melhor. Ah! E eu peguei essa de 4mm que ela é bem larga porque eu acho que dá um aspecto bem rústico pra peça e acho que tem tudo a ver. então olha sobre fiz uma sobreposição aqui a partir do centro centro tá bem no meio das duas alças eu colocar uns aqui vou para a máquina e já costuro isso aqui sim sabe quem tá aqui também nossa linda marcinha silva marcinha que bom te te ver de volta beijo querida tá pedindo para todo mundo compartilhar que a aula tá top tá mesmo assim ficar aí na na linha do tempo de vocês depois para vocês consultarem é mais fácil né com certeza com certeza sem falar que quem compartilha vai ganhando uns selinhos da página eu tenho o selinho número 5 sabia ele é o meu selinho assim de superfã eu tenho sim o selinho de superfã é o 5 já tô ganhando de um montão de gente viu nem só competitiva mas imagina quase nada ai que legal que esse tênis chegou também beijo para ela esse mês de rubira foi nas tardes de córdoba na argentina bendiciones bete lazarine saludos bete bem-vinda que gostoso mundo inteiro se encontra aqui em portugal olha só gente ai eu esqueci de falar da medida que que eu fiz lá no blog da santa fé vai ter a medida da alça você tira daquela medida 25 centímetros para fazer essa alcinha menor o que sobrar você corta ao meio não estou usando regulador de alça nem nada você pode usar não quer dizer que você não possa aqui para facilitar para aproveitar sabe aquela coisa assim aproveitando o que eu tenho em casa então aproveitando que eu não tinha regulador de alça a gente usa o que dá e já dá numa medida que cabe nas minhas costas tá só presta atenção agora aqui para ver se tá direitinho a partir de seis centímetros vai para a máquina já passa essa costurinha também gente é uma costurinha de segurança então a gente pega bem na beiradinha ali do do santa fé só para segurar mesmo e eu poder me livrar desses clipes ou alfinete mas o alfinete eu mal tô usando né marcelinha que toda vez que eu uso eu quebro a tânia tá se chegou oi meninas tânia cheguei atrasada não tem problema tânia seja bem-vinda sempre isso mesmo beijinho para você amei da pedra né que eu já mandei um beijão para minha bonequinha oriental a dina tá aqui um dia eu vou fazer uma live costurando na máquina guarda em um ah isso aí dina ah eu quero ver dina chama aqui para nós faz favor hein olha então eu já tô com a parte das costas aqui toda pronta na alça de mão naquela alça de pendurar tá aqui ok parte da frente ok vamos então para lá pela a lapela gente prestem atenção né Mondrian ele gostava como eu disse de usar as cores primárias ele usa muito preto como fundo e retângulos eu coloquei quadrado aqui para poder brincar agora quem decide as cores que vai usar é você que eu não sei os detalhes que você tem na sua casa por exemplo é eu tinha retalho lá do rosa e eu queria colocar o rosa de qualquer jeito só que a hora que eu fiz essa montagem eu achei não gostei mais não vou botar o rosa não porque o Mondrian ele não usava o rosa mas uma bolsa é minha é sua eu faço do mesmo estilo mundo tá se eu não me engano foi vicente van Gogh que disse o seguinte olha hoje eu não me engano foi ele tá gente se alguém souber e eu estiver errada por favor me corrija é um dia ele tava expondo um quadro onde ele tinha pintado se eu não me engano uma mulher de verde ou uma criança de verde eu não me lembro eu sei que a pessoa estava verde aí uma senhora chegou pra ele falou assim você reparou que as pessoas não são verdes e ele respondeu você reparou que isso é um quadro ou a vicente van Gogh se foi você se foi você colega mudou a minha vida então assim eu não sou Mondrian eu sou Mônica Roma eu não sou Mondrian mas gente fiquem livres para fazer não não tem moldes dessa parte porque eu aproveitei os detalhes do jeito que eu queria e arte é arte entendeu pura liberdade olha tanto que eles não são eu fiz o mais próximo possível mas eu brinquei com as cores olha é bom que dá para ver também algumas cores do dupla face ó esse aqui é o azul deve ser o azul marinho né é o amarelo vermelho e o branco gente eu vou contar para vocês não existe santa flex branco e que de onde você tirou o branco então e eu não tinha nem feltro branco na minha casa aí eu peguei um pedaço de sintético que eu tinha não a gente olha assim nem não consegui mas dá para usar o feltro também já pensou que legal porque já que tem muito mais cores do feltro dá para usar vai ficar super bacana e vocês podem fazer como degradê por exemplo todos os tons de rosa do rosa bebê até o pink não é todos os tons de vermelho os tons de azul pega a idéia e ó boa multiplica gente tá eu colei no mundrã que eu tava com uma saudade dessa minha dessa minha área e eu amei então agora professora de artes também quem não é massa será que olha vânia me diga se não foi van gogh que respondeu isso para mulher do rio de janeiro porque às vezes ela não consegue assistir às 16 horas assiste à noite eu fico falando dela ficar sozinha lá o beijo bora ela entende ela vai saber ela vai saber se foi van gogh mesmo eu acho que foi mas eu não tenho certeza bom gente o que que eu fiz eu distribui aqui de forma que entre as peças tivesse mais ou menos um centímetro para poder mostrar o preto tá com que que eu usei o que que eu fiz aqui ó aqui tá com fita dupla face só para posicionar um nos lugares certos e agora eu vou para máquina costurar loucamente a volta toda qual é a graça do negócio que a linha seja escura então preto esse essa linha que eu tô usando é uma linha cinza chumbo então fica parece preto então pra não usar os alfinetes que ultimamente não tá bom pra mim e pra você definir esses quadrados então ele isso aqui é do tamanho do seu retalho livre também é livre mas o mondrian como eu queria ter uma referência eu peguei os triângulos e quadrados normalmente ele usa mais retângulo né temos eu falei errado né triângulos apaga retângulos e quadrados no mondrian porque eu queria ter uma referência agora você pode criar pode fazer com vários triângulos dá para fazer com círculos já pensou se for uma mochila para uma criança você pode também para ensinar para elas formatos você põe um círculo um triângulo boa retângulo um quadrado e fica ali na alcinha através dali você pode ensinar a criança outra coisa que ele acabou de dar uma sugestão já viajei na maionese e costurar na na tampa da mochila alguns botões e aí recortar no santa flex as formas geométricas com cortezinho no meio a criança pode ir decorando a mochila né boa educação infantil 18 anos é bom né que as idéias vão surgindo eu aposto que vocês estão cheios de idéias o que vocês fariam também nessa mochila ou faria exatamente igual escreve aqui eu gosto de ler vocês falam eu gosto de ver o quanto vocês são criativas mas eu ouviu por isso que a gente pede toda vez vou pedir mais uma vez quem fizer essa mochila tira uma foto capricha e coloca nas redes sociais com a hashtag eu fiz com santa flex marca mônica roma ateliê marca o arte que faz também por favor para a gente poder ver né e é bem ver compartilhar curtir muito sim e olha só a gente agora é só costurando peça por peça não é uma bolsa difícil mônica eu achei super legal a modelagem mas não quero pôr nada na lapela só uma pessoa mais séria não quero esse negócio chamando atenção que vão combinar imagina eu no aeroporto com isso aqui só dá eu colega é bom para você se identificar nossa só dá eu ai a michelle flor chegou que oi mi oi mi bom que você tá aqui viu beijo para o sérgio telma rodrigues está aqui também beijão jessiane torres quem fez aniversário e até uma rodrigues seja 13 parabéns para a vinhentura oi quem tem alguém fazendo aniversário hoje conta conta para gente conta hoje hoje é 25 né e 25 ontem foi dia de santa mônica olha eu Tem Santa Morte? Tem, ela é mãe de Santo Agostinho Oi, Rita de Caça da Labernadina De Vitória no Espírito Santo O Brasil todo aqui, gente Que delícia Tem muita gente de Portugal Também já deixa o recado aí Quer comprar Santa Flex? Os produtos maravilhosos da Santa Fé Você pode comprar em Portugal e toda a Europa Porque a Santa Fé, através do site De Portugal Entrega pra toda a Europa, distribui pra toda a Europa Então, ó, vai lá no site Feltros, santafé.com.pt Quem mora em Portugal ou Europa Pode comprar o Santa Flex Também vendido exclusivamente pelo site Ou aqui do Brasil Ou aí de Portugal Beijo pra todo mundo que tá assistindo E Jorge, que saudades, Jorge Beijo, querido Hoje eu fiz um convite pro Jorge, vamos ver se ele vai ver meu convite Ah, é? Ah, Jorge, Jorge O que que é? Sunga quadrada Ixi, o Rodrigo apareceu? Ah, cadê ele? Nil Santos tá aqui Um beijão, menina Um beijo Dulce Lunardelli também Sônia Monteiro Fico triste, minha máquina está com defeito Ah, Sônia Sônia, Sônia Mas tá com defeito no quê, mulher? Me chama depois, quem sabe, alguma coisa que a gente consegue resolver É Entra lá também no Instagram da Mônica Mônica Roma Atelier Até quem não estiver seguindo Já começa, ó Mônica Roma Atelier E escreve pra ela lá Manda um direct, Sônia Que às vezes é alguma coisa que conversando a gente resolve É Eu esqueci o nome dela Outro dia ela me perguntou também Alguma coisa sobre A Dina A Dina começou a costurar e graças a você Ela tirou um monte de dúvidas Ela tava com dificuldade com a máquina, posição de agulha e tal Eu falei, é isso, isso, isso Ela Ah, não acredito Ela ficou toda feliz Só de olhar, gente A gente que tem mais experiência Assim, de olhar a gente sabe o que é Eu vou contar um fato Quando as crianças estavam costurando Alunas adultas também estavam costurando Eu não ficava em cima delas, né? Elas já tinham habilidade pra costurar sozinhas Então eu ficava, muitas vezes, ajudando quem tava na mesa No corte de costas pras máquinas E aí eu escutava um barulho e eu falava Não baixou o pezinho Aí eu escutava outro barulho e eu falava Ela tá sem linha Aí elas Como que você sabe? Você não tá nem olhando pra máquina Como que você sabe? É que a gente tá tão acostumada Que pelo som a gente já sabe É igual mãe com neném Sim Você ouve e fala É fome É dor É manha É a mesma coisa Mãe de cachorro também, viu? Só de olhar a gente já sabe, né, Lili? É, é verdade Normélia Ramos, ela falou Lili, põe o óculos pra você Me ver Miss Brasília, você tá aí Adorei, gente Não é pra ser ela Agulhão, gente Mas é o que tava aqui no meu alfineteiro Aí, ó, vou colocar aqui A pontinha da linha Isso é pra um acabamento bem perfeitinho, tá? Ó, vem e puxa pro outro lado Faz isso com cada um desses cabelos Que fica saindo aqui, tá? Ah, ao invés de não posso cortar? Porque o que acontece? Se a gente corta, Lili, ele fica depois com aquela pontinha que parece asinha, anteninha de barata Olha, ó No escuro parece anteninha de barata Pra ficar perfeito mesmo, então tem que fazer isso Então, se eu só cortar Ele fica anteninha ali, ó Tá vendo? Aí agora, deste lado de cá Que é o avesso Eu venho e dou aquela seladinha E pronto Acaba em nada, ó Tá Só que o que acontece? Como a live tem horário, essas coisas A gente acaba só cortando mesmo e vida que segue Tá? Mas façam isso Fica bem caprichadinho Fica lindo, lindo de viver E pra quem, né Pensa assim Ah, mas eu não tenho máquina Olha, vários trabalhos, né Com Santa Flex Dá pra você fazer com cola, viu? Entrem lá no blog da Santa Fé No canal do YouTube da Santa Fé também Quem não se inscreveu Vai lá, se inscreve Tem muito conteúdo Do Santa Flex Inclusive com a Mônica Fazendo só com cola, né É verdade Tá bom? E se o problema é medo de costurar Parou, hein É mesmo Deixa o medo aqui que eu devolvo na saída É Parou Tem gente que não gosta mesmo da máquina E pode fazer com cola, né É isso aí Com os modelos, sim Olha aí Então, pronto Lapela pronta Agora a gente vai Vir aqui, ó Pra aquela parte das costas E vai colocar assim A alça tá aqui O mondrian tá aqui E a gente vai pôr o mondrian em cima Das alças E vai passar uma costura aqui Ah, tá A linha direitinho Certo Coloca uns clipzinhos, né Pra facilitar o trabalho E a gente vai Pra máquina É, que legal Quem escreve aqui, vai Quero saber Quem já fez um trabalho com Santa Flex O que que achou Olha Luiz Cláudio Roma Nosso querido tá aqui Oba O maridão da Mônica Olha o truque de acabamento Ele escreveu Boa tarde, Cláudio Adorei truque Um beijão, viu, querido A gente tem muita saudade de você Hoje ele está Hoje ele inverteu o horário de trabalho Então ele está em casa Ai, que delícia Inclusive nos stories, né Do Arte que faz No Instagram e da Mônica também Tem o Cláudio lá segurando essa mochila Ficou bonitão lá Ele já é bonito, né Ficou lindão Viu Cláudio com a mochila Com todo o respeito Viu Cláudio? Viu Cláudio? Viu? Eu falei pra ele assim Eu tinha terminado a mochila, Lili Eu falei Cláudio, segura pra mim Ele tinha acabado de chegar do trabalho Tinha ido me dar o boa noite Lá no meu cafô Aí ele chegou lá no meu ateliê Eu, oi amor, tudo bem? Olha o que eu fiz Ele, poxa, que legal, que lindo Falei, ah, segura aqui Pra tirar uma foto E mostrar pra Lili A peça da live Aí ele falou assim Você não vai postar, né Não é que ela postou? Eu falei, lógico que não Mas é que o Cláudio é muito bonito Sorte sua, viu Cláudio? Eu tinha que usar Ah, eu tinha que usar esse modelo Entendeu? O modelo ficou todo charme Aí eu postei nos stories E pode ser usado por nome e mulher E ficou bonito Exatamente Porque é um sexo Na mão dele ficou maravilhosa Se você não viu Corre lá no meu Instagram Depois você vê Isso, vai lá Bom, gente Agora Não tem momento Oremos, não tem nada Então, ó Costurei as costas Costurei lapela Vocês viram que não tem sofrência nenhuma Já falei que o mais difícil É pôr a fita Recortar o molde E pôr a fita crepe Pra emendar Olha isso Rodrigo chegou Acha que ele já tava aí? Não tava Tava chamando ele O Cláudio já se declarou na live de hoje? Ainda não, Rodrigo? Ainda não Tá em tempo Oi, querido Já prepara uma charada aí pro final Tá bom? Por favor Olha como é que é? Ih, já tem uma aqui Olha aí Tirei todos os clips Tá? E olha Ele já ficou no formato Olha O formato que a gente comentou Opa E fica estruturadinho Olha lá Tá? Ele já ficou no formato Parece um baú de moto mesmo E aí, gente Eu venho aqui, ó Vou alinhar Costura com costura Pra eu saber onde tá o meio Costura com costura Bem bonitinho Tá Oi, Bethânia Moraes Tá aqui também Que linda Obrigada, viu? E agora a gente vai fazer assim Aqui eu já tinha alinhado o centro Deixa eu só passar pro outro lado, né? Pra eu poder enxergar Marcelinho Faz uma mochila dessa pra você Pra mim? É Ah, vou fazer pra você, Lili Ah, agora ainda Ah Tô alinhando aqui, ó Centro com centro Aham Agora eu vou fazer Agora eu vou fazer Um peraré Tá? Tá Não vou fazer aquela coisa de canto Nada Eu só vou pôr aqui no centro Pra segurar Segura aí Fica aí, Fih Fica aí Agora eu venho Deixa lá Tá? Eu venho aqui Olha quanto fio, gente Fica a linha Vem aqui Colocando A pontinha aqui Do meu espelho Da frente Encostadinha aqui Na lapela Ó Encostadinha Tá? E já coloca o clip Pra segurar Esses clipes Todo mundo quer esses clipes, gente São os prendedores Tem coloridos Tudo lá no site da Santa Fé Viu? Quem quiser Vai lá Fih Outro Santa Fé Ponto net Tá? Tá assim, ó Gente Tá assim Ó Agora aqui Mesma coisa A linha A linha Encostadinha Na lapela Fica aí Que vai ter outro truque, hein, gente Ó Os truques da Mônica Esse não é nem dica É truque Adorei a ideia do Claudio Falar truque Truque, é Esse truque matador Truque é da época do Marcelinho Pois é Tô bem risada por isso É Ah, então, ó Fica aí que vai ter dica, hein Então agora a gente vai pra máquina Vai passar uma costura Daqui de cima Com retrocesso Hum E vai Ai, peraí Deixa eu mostrar aqui Pra câmera de cima Hum Ó Eu Alinhei o centro Alinhei as laterais Porém o canto aqui, gente Ele tá desalinhado Olha Ele nem encosta Tá E você não vai forçar isso Deixa como tá Então a gente vai começar a costurar aqui Vem até mais ou menos A alça Passa a alça inteira Passei a alça Dá retrocesso e para Hum Vai fazer a mesma coisa do outro lado Começa lá em cima Vem Passou a alça Para Com retrocesso Hum Tá bom? Aí Depois A gente vai fazer A super dica O truque Ai Tantantantã O que será? Super truque? Gente, essa mochila é muito fácil de fazer É rápida de fazer Então assim Não quero fazer com os retalhos na frente Você pode usar o Santa Flex de outra cor ali mesmo Ou então você ter um cliente aí Uma escola, por exemplo Uma escola de natação Ou uma escola de tênis Ou uma escola escola mesmo Muito bem Sabe o que você pode fazer? É... Apresentar aí para um cliente como uma escola? Você pode fazer Essa mochila toda no 5.0 Que é o Uniface E imprime Pede para imprimir na sublimação aí Por exemplo O logo da escola A logomarca, né? Da escola Para personalizar Entendeu? Vai ficar a mochila daquela escola A mochila daquela academia Super legal O Santa Flex Ele aceita adesiva Aceita tinta Para tecido Aceita caneta pós Aceita carinho Extêncil Uma infinidade aí Infinidade de materiais Técnicas Inclusive feltragem Feltragem Fica lindo Até a Lili já fez feltragem Né, Lili? Eu fiz um coração bem gordinho Ficou fofíssimo Não é quando ficar fofo Eu nem faço, sabe? É tipo isso Desse jeito A Angela Catarina Está assistindo a gente Lá na Itália Olha ela que linda Que jantei Agora vou comer figos Figos recolhidos Hoje de manhã Que delícia Angela Acho que faz Uma metade da minha vida Que eu não como figo Desde que minha sogra faleceu Eu não como doce de figo Minha gente Pode comprar figo É fácil? Não sei Nossa, nunca mais vi figo Nunca mais vi figo Que vontade Que vontade Angela Come por nós aí Viu linda Isso mesmo Degusta Porque nós estamos aqui Só salivando agora Olha aí gente Então as laterais Eu já costurei Tá? Venho aqui Lembra que eu tinha alinhado o centro? Centro com centro Isso é mega importante Tem que estar com o centro Alinhadíssimo Tá? Essas partes é que a gente tem que prestar muita atenção Muita atenção Que esse é o pulo do gato Então ó Centro Vou pegar mais um alfinete O último pra eu estragar Tá Marcelinho? Eu só tenho mais esse pra eu estragar hoje Tá? Pode deixar Elizabeth Klein Vou fazer essa charadinha Tá? E uma do Rodrigo Que eu vi aqui também Pode deixar O Luiz Cláudio Loma O Cláudio falou assim Vou fazer a declaração pra Mônica Se não durmo com os gatos na cozinha Vem ver os gatos dormem na cozinha Eu acho bom Você vai dormir sozinho na cozinha Os gatos estão na cama Os gatos estão na cama faz tempo Olha isso gente O pulo do gato é esse Então aqui o centro tá alinhado As laterais estão costuradas Olha o que eu faço agora Eu pego aqui na costura Dobro para dentro Quando eu empurro para dentro A bordinha aqui ó Ela se estica Então eu vou começar aqui a costura Começo novamente Venho Costurando tudo isso Quando chegar aqui Mesma coisa ó Eu empurro a costura Amasso Dou aquela amassadinha na costura Automaticamente o Santa Flex arredonda Tá? A gente costura Depois só recorta em volta Só refila e tá tudo bem Ai que legal Letícia Pereira Tavares Bagri Oi querida Beijinho Ela escreveu Estou querendo fazer uma dessa Para colocar o kimono do meu filho Boa Olha aí Tá vendo? Viu? Pode fazer colorido Ou só cinza E personalizar Coloca o nome dele Dá para bordar gente Bordar Dá para bordar Com a O meu filho fazia taekwondo É completamente diferente Mas o meu filho no taekwondo Tinha umas Eu não lembro o nome Mas como se fossem selos bordados Que tinha que costurar No Ombro Vocês são demais hein Já estão me dando indicações Encontra figo no mercadão Ou nas feiras livres Mas acho que não é época Tudo estou achando Meire Obrigada viu Sim eu aceito doce de figo Ai Deinha Só você mesmo viu Ai eu também viu Que vai levar para a gente lá na mega Eu também viu Obrigada Não precisa se preocupar não Olha gente Que mal criados viu Roseli Rodrigues Fonseca Oi querida Um beijo Cortando esse monte de linha Que me dá Xilique Que de hoje? 25 25 gente Até dia 31 Tem aquela promoção Compre e ganhe Contagem regressiva gente Sim vai lá no site FeltroSantaFé.net Faz a lista Tudo que você precisa Para artesanato Lá tem tudo Não tem só feltro Vai ter cola Tesoura Régua Linha Agulha Botão O que vocês imaginarem Faz aquela lista As compras que vocês fizerem A cada 150 reais Ganha uma essência De brinde Então se comprar 300 reais Vai ganhar duas essências E assim vai Ah não vai atingir 150 Aquilo que eu preciso comprar Junta com uma amiga Com alguém da família Com alguém que esteja precisando também De material de artesanato Vai dar 150 Você ganha Para já chegar Tudo junto Aproveita Porque até dia 31 de agosto A gente é dia 25 Então vamos aproveitar A Santa Fé Sempre está com essas promoções Por isso fiquem de olho Sempre de olho No site Para ver as novidades No Instagram No Facebook E no Youtube Da Santa Fé Tá? Não pode largar a Santa Fé Porque A gente fica sem as novidades Né? Muito bem Aí depois que eu costurei Com aquela dica Depois quem gostou da dica Comenta aí Para a gente ter noção Isso Ó Já costurei Já refilei Aproveito para dar aquela selada Aqui na minha alça Que se não já viu Nossa Já pensou passear Com essa mochila Na Mega Artesanal? Hã? Hã? Nossa Um super indicador Ai, tá vendo aquela mochila Do Mondria? Então vira à direita É Aliás, vários modelos Que você já ensinou aqui Várias pessoas também escreveram Vou fazer essa Para ir na Mega Para passear na Mega O que vai ter de bolsa Com Santa Flex Olha, gente Eu estou aqui E assim Vou dar um spoiler gigante Tá? Próximo da Mega Eu vou ensinar vocês Fazerem aquela Aquele carrinho da Mega Sabe? O carrinho que a gente usa na Mega Quem é? Aquele carrinho Igual o carrinho de feira Ah, sei Que tem um saco Assim Vou ensinar a fazer em Santa Flex Vocês vão amar Nossa Aquelas que você fez O ano passado De transversal Que tem um visorzinho Para a gente só colocar Aquele que precisa mesmo Para ficar com as mãos livres Isso Que acho que até cedeu Para a Rita Mazotti Não, ela pediu Eu não dei ainda Eu não esqueci, viu Rita Eu só não fiz Rita, beijo Eu só não fiz Quando que é a Mega Artesanal? 26 a 29 de outubro Gente, já se organiza aí 26 a 29 de outubro Aqui na São Paulo Expo Na Imigrantes Aquele local que é sempre Feita a Mega, tá? E é organizada pela WR Eventos, né? Da nossa querida Rita Do Vander Quem quiser mais informações Ó, wrsaopaulo.com.br Aí vai lá na Mega Artesanal Deve ser barra Mega Artesanal Vocês têm todos os detalhes Todas as informações E dá para ir de caravana, viu gente? Entra em contato lá com eles Entra no site Avisa que você vai levar sua caravana Isso Que até presentinho vocês ganham É verdade E Santa Fé, como sempre Vai estar lá arrasando Um super stand Essas professoras Professores maravilhosos, né? E a gente vai se encontrar Que coisa melhor Estaremos lá Você vai estar Você vai estar lá Todos os dias Eu também Lá com os nossos parceiros Santa Fé, é claro E quero ver vocês lá Ah, gente Faltou fazer um buraquinho Aqui na lapela Também tem uma marcação É Hoje é dia do que, Rodrigo? Alguém sabe? Por favor E todo mundo ainda De olho no doce de figo Ixi Márcia Braga Vai ser Mara de maravilhoso Vai, querida Vai ser Beijão Tcharam Olha como ela fica Toda estruturada Toda fofa, né? Toda, toda Olha aí, ó Não preciso fazer nada Ela fica assim Esse é o formato dela, gente Por isso chama Bolsa baú Baú Porque ela já fica assim Já ficou Então pra moto, né? Já pra moto mesmo Por isso que eu falei Pra você fazer pra você Falei, Marcelinho? Mas não combina Com o estilo da moto dele Ele vai fazer pra mim E daí eu compro uma moto Gente, vocês sabem que moto Que o Marcelinho tem? Ele tem uma Harley Davidson Básico Super básico Ele é básico Super básico Eu tinha uma katana da Suzuka Ele tem uma Harley Davidson Imagina uma dessa cinza Assim, toda cinza No face Com uma Você pega o estêncil de caveira O estêncil de caveira E Laranja, Marcelinho É Tem que fazer laranja pra mim Laranja, amor É Olha o tamanho, gente Você carrega tudo aqui Pra cá, pra cá, pra cá Pra quem vai pra escola Então dá pra pôr o cabelo No agenda Que mais? Gente, cabe tudo Vocês não têm ideia Não tá cabendo nem no estúdio O tablet Dá pra pôr tudo Elas não são iguais Elas são muito parece-parecidas Como diriam meus antigos aluninhos Gente, que mochilão Elas são parece-parecidas Ela é maior que eu a mochila, viu? Gente Gostaram? E fica o efeito Fica o formato baú certinho Não foi difícil, eu achei Não, não é difícil Não é, a modelagem tá super Não Você achou, Camila? Não Tranquilo, né? Ai, dá licença Onde é o banheiro? Tá vendo aquela moça? Tá mochando o Mondrian Logo abaixo Logo abaixo Sabe aquela moça lá? Não fala mais nada Só fala aquele Mondrian colorido Olha aí, olha aí Show Ai, que legal Linda Amei Dainha Rodrigues Amor Que bom Que linda Modelagem Facinho de fazer, gente A pro que sofre Pra criar a modelagem O resto é com vocês Sim Por favor Façam essa mochila No jeitinho de vocês Como o Mondrian Com esse colorido ou não E quem fizer Deixa a gente ver Marcando aí nas redes sociais Atira foto E marca Hashtag Eu fiz com Santa Flex Não deixa de marcar Arroba Mônica Arroba Atelier E marcar o arroba Arte que faz também Todo mundo vai ficar feliz É isso aí, gente E a Santa Fé também Reposta vários dos trabalhos De vocês A Mônica também Viu? Eu reposto mesmo Então Curto Eu acho que no artesanato A gente tem que ser parceira Uma da outra Não concorrente Então curto Entro lá Comento Né? Tem que vibrar, né? Tem que vibrar E tem gente que me manda Pra eu poder ver Porque às vezes Eu também não consigo ver O próprio A própria rede social Não entrega, né? Sim E aí a galera me manda Vejo, curto Comento Porque a gente tem que se valorizar A gente tem que se ajudar Ah, isso mesmo Faz de caveira Que dá pra ele usar A Márcia pediu pra eu Márcia, você quer que eu faço Pro Marcelinho? É, não custa nada Eu tô cheia de encomendas Eu tô cheia de encomendas, Márcia Ela tá cheia de encomendas Ele vai fazer, tá, Márcia? Mais uma na sua casa Marcelinho Só que pra você comprar O Santa Flex Que ele tem 60 por 1, tá, gente? Pra quem não sabe A placa de Santa Flex Tem 60 por 1 Não adianta procurar Nas lojas físicas Não? Não Você vai lá no site, ó Feltro Santa Fé Ponto Net Tá? Que é vendido exclusivamente no site Não adianta procurar Em outro lugar não vai ter É E lá tem É legal que vocês vão ver lá Os coloridos As cores que tem, né? O dupla face Vai ver Vai ver as características Tudo bonitinho E Os feltros maravilhosos Os estampados E vai ver tudo que tem lá, tá? E ó É uma infinidade Prepare-se Porque é muita coisa Parabéns, Mô Esse é um arraso Essa mochila Ficou legal, né, Lili? Linda mochila Arrasou, Mônica Nossa Miss Brasília Normélia Obrigada, gente E vem mais novidade por aí Tem mais lives Mais produções Hoje eu já tava trabalhando Numa nova coleção Marcelinho já aprovou A nova coleção, né? Que é uma coleção O Cláudio A Mônica dorme Nã? Você tem que falar pra gente Cláudio Porque ela não dorme E ela tá sempre assim Com esse astral lá em cima Não é caso que não dorme Fica de mau humor Não Ela só pensa em trabalhar Já fiz minha história Aqui Ela não dorme E daí E ela tá sempre assim Criativa, sabe? Chega aqui Quer fazer Quer fazer Não tem tempo ruim pra ela Vem de boetu Fica no amor, né? Alegria É um exemplo mesmo Derruba as coisas na privada E ainda acha que tem sorte Ela vem aqui Vai fazer xixi Deixa cair o cartão Da recepção Vai Ela é assim Por quê? Porque ela é agitada Quem tem criatividade Geralmente é assim Derruba na privada Ainda olha e dou risada E penso Nossa, que sorte Tá fácil de pegar E você faz do limão É assim Ela faz do limão Uma limonada E a gente tem que aprender A fazer isso Viu? Ai, gente Só comigo Hoje é dia do soldado E do soldador Jura, Rodrigo? Que legal Quanto tem Parabéns Aos soldados e soldadores Soldadores Soldador mesmo? Soldado? Deve ser É, parabéns Então, né? Aos soldados e soldadores Obrigada Rodrigo Bom Ai, ai, ai Ixi Será que a gente vai fazer O sorteio agora, Camila? Um minutinho Um minutinho Eu vou Então, ó Gente, quando a gente faz a chamada Não é concorrendo a nada Viu? É só pra gente brincar O sorteio da empresa Que a gente faz no final Não tem nada a ver com a charada O sorteio é pelo sorteador, tá? A charada é só pra gente brincar Então, antes da Como a Camila tá preparando Aí pra gente entrar no sorteador Eu só vou fazer a pergunta Só pra vocês irem pensando Mas, ó Não concorre a prêmio nenhum É só pra gente brincar Mais uma vez Vou fazer uma pergunta, hein? Depois a gente vê a resposta A Lili nadando Na live A situação, Marceline É, a situação tá feia, né? Nadando na live Eu vou fazer uma Que a Elisabeth Klein Nossa querida de Palmital Que ama a Santa Fé Tá aqui também Em todas as lives Ela fez Quer ver se eu lembrar? É, peraí É É Ah, força O que a panela falou Para a pipoca? Vamos lá Aí quando estiver pronto Você põe, tá, Camila? Ah, tá, peraí Ah, tá, tá Pode fazer? Pode ir Vamos para o sorteio Boa sorte, galera Dois números Dois números Dois números Dois números Nossa, hoje é dia do 21 então, hein? 21 Márcia, Cristina, Epifânio, Felipe Parabéns Parabéns Ganhou o presente da Santa Fé Márcia E agora o combo da Mônica 120 120 Que legal, hein? Eu gosto Miriam Cléria Olá, Miriam Parabéns Eita Parabéns, meninas Obrigada, viu? Por se cadastrarem A todos que se cadastraram A Márcia Que ganhou o presente da Santa Fé Vai no Facebook da Santa Fé Inbox Escreve todo O seu endereço Com todos os detalhes CPF Bonitinho Que logo você recebe aí Tá? Seu presente Parabéns E a Miriam É só mandar um direct, né? Pelo Instagram da Mônica Ó, Mônica Arruma Ateliê Ó, fui eu que ganhei, Mônica O seu combo A Mônica Você vai te pedir Foi seu e-mail, né? A Mônica manda Já manda Não, não precisa nem do e-mail A pessoa só manda A pessoa só manda Oi, eu já mando o link Facinho É, assim Lili que não sabe de nada Então, Miriam Segue a Mônica Tá bom? Ai, gente Bom, obrigada a todo mundo Que se cadastrou, tá? Bom, ficaram com isso na cabeça, né? O que eu perguntei? É O que a panela Falou pra pipoca Falou pra pipoca Nossa querida Elizabeth Klein Quem fez essa charada Eu não sei, Elizabeth Não, não A panela falou pra pipoca Se você não responder, Elizabeth A Lili vai ficar aqui No vácuo Eu acho que tem alguma coisa A ver com o calor E tem uma do Rodrigo também Que é O que é um pontinho verde Numa noiva? Uma ervilha abusada Só pode Querendo estragar a noiva O vácuo no dente O vácuo no dente Não Pontinho verde na noiva? Será que é esse, Normélia? A Normélia escreveu aqui Ai, deve ser É o que? Gente do céu É outra resposta? Ele falou que é um pontinho verde na estrada Na estrada? Não é na noiva, Rodrigo? Que é um pontinho verde na estrada, Rodrigo? É um pontinho verde Eu achei que os fundos quentes Ia sobrar Eu que me ferro esquentando os fundos E você que pula Boa Panela falando pra pipoca Boa Nunca que eu ia acertar, Elizabeth E o pontinho verde na estrada Ou numa noiva O que é, Rodrigo? Eu gostei que a Normélia falou assim É uma grinalda da noiva Com certeza deve ser grinalda Pontinho verde na noiva Então é a grinalda Piscou? Da noiva Gostei Deve ser isso Se não for, perdeu a graça Você vê, o Rodrigo não responde malcriado Não, uma ervilha? Não é Será que é ervilha? Marta Trevisan Oi, meu amor Fernanda Costa Tá rindo aqui, querida? Bom, ele não respondeu Então eu acho que o pontinho verde na noiva Deve ser uma grinalda É a grinalda Aí Eu acho que é Ele não falou nada Mas se não for, não tem graça Que agora eu peguei amor Nessa resposta Então fica assim O que é um pontinho verde numa noiva? É a grinalda da noiva Grinalda Muito bem Gostei, viu? É Maelita Vares Olha de onde ela é Manacapuru No Amazonas Que legal Maelita Vares Seja bem-vinda Nunca te vi por aqui Gostoso Que legal Brasil todo aqui no Arte Que Faz Todo aqui Muito obrigada Que delícia Gente, quem ama o artesanato em feltro Ama todos esses trabalhos lindos, né? De costura criativa Com o Santa Flex Terça e quinta Tem Santa Fé aqui no Arte Que Faz Terça sempre com o feltro tradicional As quintas com o maravilhoso do Santa Flex, né? O feltro versátil da Santa Fé Voltem, tá? Toda terça e quinta a gente está aqui esperando vocês E todos os dias Às 16 horas Em técnicas, né? Com empresas variadas do artesanato aqui pra vocês A gente está sempre aqui Só no carinho Só esperando vocês Então muito obrigada, viu? Obrigada pelas charadas A gente faz pra se divertir mesmo Tem gente que fica aqui esperando a charada Então obrigada aí pelo bom humor de vocês Por colaborarem também, né? E entrarem na nossa brincadeira, né? É isso mesmo E a você Se permitirem, né? Rir de si mesmos, né? Rir um pouquinho Porque, ó, muito bom Eleva o astral Amor, obrigada, Lili Obrigada, parabéns Obrigada, obrigada, gente Bota logo Opa Daqui uns dias já está de volta Só quero te falar O Cláudio não fez declaração aqui, não É, não fez Não tem problema Quando você chegar em casa Você pede uma declaração Tá Muito mais gostoso Né? Ah, gente Eu quero agradecer, né? Terminar agradecendo Agradecendo a Santa Fé Obrigada, equipe Lucélia Débora Luciano Todos, todos Jorge Beijo, né? E convidando vocês que gostam, né? De artesanato e feltro Voltarem na terça E amanhã, infelizmente Não teremos live Não Não A gente vai Estaremos gravando aqui Mas não vai ter live Sextou? É Sextou sem nada? Amanhã Excepcionalmente Não teremos live Tá? Mas não fiquem tristes Que na segunda voltaremos Eu estou pensando que é a segunda Voltaremos segunda Com a Luciana Camilo Opa! Segunda é dia 29? É Então, descansem da Lili Só amanhã Depois segunda-feira Eu quero vocês de volta Tá? Com a Luciana Camilo Amanhã a Lili não tem live Mas eu tenho Às 18h18 No meu Facebook E no meu YouTube E a gente vai fazer Uma mochila super bacana Depois entra no meu Instagram Já vejam a mochila Modelagem gratuita Vai ter sorteio 18h18 Amanhã no meu Facebook E no meu YouTube No Instagram Ainda não consigo Mas entra no meu Instagram Para você pegar direitinho Todas as informações Oba! Então amanhã a Lili está de folga Mas eu não A gente se encontra É Mas não me larguei não Tá? Bom final de semana Aproveitem para fazer muita arte Tá? Muita arte mesmo Sempre com saúde Com muita paz no coração Amo vocês Hoje eu vou ficar com saudades Mas a gente volta segunda Tá? Obrigada mesmo Beijão Obrigada amor Até mais gente Tchau Camila Tchau Obrigada Obrigada Marcelinho Tchau tchau Até Tchau Tchau Obrigada Tchau